Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de pau do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Eu sou campeão da Batalha do Vila, por isso está com a vaga garantida na Batalha da Aldeia Se você quer ter vaga garantida na aldeia, ganha a Batalha do Vila ou a Batalha da Leste Certo? Batalha da Leste, diretamente do metrô Itaquera, todo sábado, às 3 horas da tarde E todo domingo, lá no Parque Vila Lobos, às 3 horas da tarde, Batalha do Vila É nóis, família, ó, quem começa? Quem começa a mão pra cima, que o bagulho vai ficar doido E aí, cadê aquela mão de geral aí? E aí, rapaziada, cadê aquela mão aqui também, geral, ninguém cansado, né, pô? Boa noite aí, família, satisfação, vindo Você sabe, mano, que eu inicio fazendo improvisação Esse beat é da hora, o cante elabora, mano, rima na sessão Meu rap te atravessa, aqui você não versa, cê não arruma, não Ganha a Batalha do Vila, mas aqui você vacila Eu te mato porque nesse filme, mano, eu sou vilão E eu sou verdadeiro, eu te mato, meu mano Porque eu faço beat até no violão Meus versos violam sua mente Quando você diz que é MC, você somente Somente rima na hora pra você ver que o cante não decora Elabora e não vai embora antes de acabar com sua vida Cima da batida Pode ter certeza, seu crânio só passa que vai ser repartida Eu vou dar um pedaço pra cada um que tá na plateia Já que não tem ideia Mas cê tá ligado, meu mano, eu vou nesse momento Pena que vocês vão ficar sem conhecimento Porque esse cara não armazena nada E quando faz rima, sua mimi tá fazendo flipada Cadê? 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 Essa é a história do Anouk de Shabava Anouk de Shabava O quê? Anouk de Shabava Essa é a história do Anouk de Shabava Anouk de Shabava O quê? Anouk de Shabava Sabe que eu te bato na batida Mano, sua rima é repetir Sinceramente contra mim agora Contra o cut, cê já sabe que é missão concluir Ele fala sobre violão Você é cuzão, eu faço a rima agora Grande porte, você falou sobre violão Se você acha que cê vai ganhar do vinho, meu amiguinho Acordes Vini tá matando, sim, acorda de fogo com a corda Porque sua rima não é boa Tá ligado, mano, que eu faço freestyle agora na batida Cê sabe que agora a rima é muito boa Faço meu freestyle, meu truta Tá ligado, mano, que eu sou freestyleiro É tipo nota de violão Rimo no sol ou na chuva Porque eu rimo o dia inteiro E tem teu amigo, eu te bato Faço meu freestyle, mano, é um artefato Cê sabe que eu chego rimando nessa base agora Mano, cê sabe que agora eu já causo ultimato Falou de nota, acorda, meu parça Que eu faço a rima, mano, pros fiéis É tipo nota de violão, não é de escola Mas sua nota é muito zero, a minha é nota 10 Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas gigantes Vini 1x0, vini Recomeça, filho Ninguém parado, ninguém parado Joga a mão pro alto aí Go ou요 Mate esse cara no trap 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 Este é o cat em que manda uns trocadilho E a gente grita toda vez A gente grita pros seus trocadilhos Mais das vidas que nunca ouviu Mesmo em 2016 Porque essa também é uma trocadinha ainda Chamo ele de Eminem, mano É, dedo na ferida Só que o Eminem, meu amiguinho Não fica mandando rima decorada E nem trocadilho que é repetido E tom para meu, mano, é o que eu te bato Faça o meu freestyle, mano Essa é a sessão Cê acha que manda te fazer rap Mas com outro vídeo agora tá ligado Que você fica na mão Cê fica na mão Te corto na mão Faça o meu freestyle Essa é a sessão Salve pro nó que meu parça Hoje eu vou espancar seu MC de estimação Entendeu? É muito fácil Eu te mato na batida Com pra mim, mano, é dedo na ferida Faça o freestyle, cê sabe, mano É só proceder Não te imito na flipada Cê sabe, eu rimava muito bem assim Antes de rimar com você Começa a fazer rimando na hora Sabe, mano, que eu não tô de brincadeira Quando você vem mandando rima decorada Eu sei que isso é besteira Falou que eu sou bicho de estimação Sua rima não é ligeira Então hoje você se foteu Porque o cão de briga tá sem coleira Sabe como que eu chego Pra sua rima já me aconchego Sério, truta Acho que cê tá pego Falando, meu mano Que eu canto e imito em cima da batida Sua rima pode ter certeza Mano, já tá de partida Mano, agora não proceder Minha rima não é que é imitida Ou melhor, é imitida por você Pode pôr, meu mano, cê me irrita Cante o M&A Então por que você me imita Mano, presta atenção Meu pistola é surreal Se o que eu faço é tão ruim assim, otário Por que que você faz igual? Quem começa? Quem começa? Vindo e começa Um mic pra cada aí, mano Sertou Sertar a mão de gente Esse gênio acabou pra cima Pra esse terceiro round cabuloso Quem não levantar a mão pra cima Vai perder o treino Geral, geral Ui Cala, vai ver Um, dois, três, quatro Roll, roll, yeah Roll, 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 roll Yo, yo, yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Eu não te imito Eu me inspiro Tem a diferença Eu rimo no improvisado Só que sua noce não faz época Pra inspirar os menor Cê tá fazendo rap errado Essa que é a diferença A sua fritaria e você se fudeu Eu me inspiro Se limita ou em mim Essa é a diferença Eu me inspiro Mas eu quero ser eu Oh Em cima dessa batida Cê é pra inspirar os menor Mano, olha você Minha missão comigo concluída Pô Cê tá ligado Que essa ainda falha Pode ver Que é que uma improvisada Por eu que sou Às vezes A gente engasgar na batalha Pode engasgar Não tem problema Porque cê sabe Mano Que eu não retalho Não tem problema Você engasgar Você cavar Porque o ser humano é falho Mas eu faço o meu freestyle E você tá ligado Eu bato no peito Porque que cê tá gaguejando Contra o vinho Isso é medo ou é isso? É respeito Você sabe Faço a rima Na hora do começo ao fim Que rima foda De 2016 Que o Correio mandou pudim Você tá ligado Mano Presta atenção Aqui em cima da batida Claro que eu te respeito Mano Você faz parte dessa família Tá ligado Eu faço o meu freestyle Agora mano Cê sabe Agora que é repetido Eu sou da sua família Mas eu cheguei Se preparem Eu virei o preferido Entendeu? Mano Eu te bato na base Eu faço minha rima Aqui na levada Cê manda todos trocadilhos Toda semana E ninguém aqui fala nada De novo isso Pelo amor de Deus No improvisado Como você é o favorito Se eu que sou o Gru O malvado O malvado Você tá ligado Mano Vai pra casa Ficar com o buff Você não é o mini on Eu te deixo em off Ele é o Gru Tá ligado Eu faço o freestyle Agora você sabe Minha rima é muito bela Você fala que é o Gru Na verdade é o mini on Porque contra o ouvido O cantinho sempre amarelo Entendeu? Amarela Você fica super amarelado Mano não dá Porque hoje o cantinho Já foi superado Aprende como se faz rima Sabe trota Que eu tô nessa trilha Cantinho nunca amarela Nunca amarela Ganha batalha Até em Brasília Você tá ligado Você é um vagabundo Sabe por que Você nunca foi pra batalha Dos amigos Porque você só fala mal De todo mundo Cadê o barulho Pra batalha Palmas e mais palmas Amelha Se você teve vontade Por Gil Bate palmas Pra esse round Parabéns meninos Aí Bob Pede aí Pode você cara Rapaziada Terceiro round Pesado na casa Geral que prestou atenção E curtiu as rimas Eu quero que faça muito Para o respeito Para as rimas de Vini Certo Cante Repetindo Vini Cante Rapaziada O MC pediu mão Então por favor Respeito ao MC É direito dele Sem chiar Levanta a mão Levanta a mão Por favor Quem curtiu as rimas De Vini Aqui ó Tô de olho Olha aí Tô de olho Tô de olho Ok Abaixou Cante Desgraça Clotou aqui em volta Tem uma Olha mano Calma aí Tem como decidir Bob Pera aí Abaixa geral de novo Rapaziada Rapaziada Eu quero barulho E mão pra cima Para o Vini No 3 1 2 3 Barulho E mão pra cima Pro cliente No 3 1 2 3 Cante Próxima fase Muito barulho Pra Vini Por favor Galera